E aí galera! Que lindo! Não faz assim, porque se um me atrasso ele faz o amor manhelo se acabar Não faz assim, o teu chamego tem o cheiro e o tempero com o meu paladar Olha só você, tem uma borrada, vou penar Que lindo! Só aprendi essa frota agora Com vocês, Mamonas Júnior! Que lindo galera! Babonas assassinas, só de pensar que nós dois éramos oções É um feijão sem arroz, temperados com frazões Só lembrar nós na Kombi no domingo Nosso amor era pro lindo Todos tínhamos o boqueirão Combi quebrava lá na praia E um ofende que me saia E mando bola para um alemão Um alemão de carro conversível Eu mexendo no esforzível Em mim quando você me deixou pular Surriu a sala E me deixou no coqueirão Arrubou meu palhação Depois desapareceu Fiquei na sala Nas areias do destino Pensando como um suído Pelo branco de comer Pelo branco de comer Que lindo chatecó! Que lindo chatecó! O amor é uma faca de dois legumes A luz anal de um vagalume Que ilumina o meu sofrer Eu ainda sinto o seu perfume Hoje é que hoje estou-me Na outra parte de um dia esquecer Toda vez que eu lembro de você E na vontade de bater De esforçar o meu amor Só porque ele é lindo, loiro e forte Tem dinheiro e um escote Como antes você me tratou Subiu a sala Fez o show no bom canal Arrubou meu palhação Depois de levar o seu Fiquei na sala Nas areias do destino Pensando como um ruído Subiu no prato que comeu Fazendo palhação Subiu as caras 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 Conheco em que Subiu as caras Subiu as caras Subiu as caras Obrigado.